Estou passando mal, me leva no hospital. Peguei o pai e a mãe na hora do almoço, e eu falei, mãe, daqui a pouco vim te buscar. O pai me liga, carizinha, e disse, mãe, essa malteia, coração enxado e água no pulmão. Falei, meu Deus. Era uma quinta-feira, fui para a igreja à noite, o curso da vitória, as campanhas tinham chave, pulseirinha, a gente não faz milagre, não é bonito, só para lembrar que você estava na campanheira. Peguei o seu limpo e os braços. Deus, cura-me aqui. Como eu estava de noite, minha mãe estava marcada, os aparelhos. Eu falei, mãe, eu sou a cama não para você hoje. Você vai sair daqui. Mas não podia morrar com você, porque aquela malteia deixou perto da cama dela. E foi embora. Eu ia à tarde e à noite. quinta, sexta, sábado e domingo. Chegou o domingo à noite, o médico falou assim, eu não sei o que aconteceu com a sua mãe. Amanhã ela sai da UTI. Ela vai ter quase. E até quinta-feira ela vai ser em casa. Eu falei, obrigado, pai. O milagre já está acontecendo. Na segunda-feira eu falei, pai, vai lá atrás de você, que a mãe está no quarto, se um convivente na empresa, para a noite eu vou lá ver, mãe. O pai foi lá e me ligou, apavorado. Filho, a noite foram as dois lindas da sua mãe. Ela está amarrada na cama, cheia de hematoma, nervosa e preocupada. fui lá ver a mãe, toda a boca, fala, Marco, 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 me tira daqui, me tira daqui, mas não podia. O coração, isso é o médico. Acabou o horário de visita, eu tive que sair. Aí eu nasci, eu disse, não tenho, que a mãe tem que entrar em coma do cinto. Coração e chave, abro o rumo, os dois lindos pararam. Durante 20 dias, eu ia à tarde, eu ia à noite, eu ia à minha mãe, eu dobrava o joelho, o leite, eu fui orar, eu falei, cura a minha mãe, restaura a minha mãe, pai. Eu prego a tua palavra, eu sigo a obra, cura a minha mãe, pai. Todo dia eu orava, eu vi a minha mãe, me tupada, dois tubos na boca. Eu falava, meu Deus, aquela guerreira, que me educou, que me ensinou, que hoje eu sou, que eu sou, graças a ela, tão frágil, numa cama, com coma do cinto. Vinte dias, no 19º dia, na glória, passou o coma do cinto. Eu falei, banho, tudo bem com a mãe? E aquele dia, eu estava fazendo um exame, em uma salida do Pedro, lá na época, ele ia ser um menino. Eu falei, o nome do meu pai é Valdemar, eu falei, já sei o nome do nosso filho, mãe. É Valdemar. Como se fosse seu pai, eu estou brincando, mãe, já sabe o nome ainda. Eu olhei, falei, a mãe vai sair daqui, mãe. A mãe acordou, a nossa corações, a mãe vai sair daqui. Foi a noite, minha mãe, a mãe contou com o som, o corpo de cinto, o corpo vai desligando, ele vai um celular, não dorme, acorda, não dorme, acorda, até desabilizar. A mãe estava no caminho. Eu já conhecia todos os aparelhos. Bom dia, quando eu ia ver, a mãe, um vigésimo dia, pastor. A mãe estava acordada, e eu falei, mãe, que pensa, mãe, o milagre chegou. A mãe vai sair daqui, mãe. Aí eles foram fazer um diário, essa mãe, pegar um negócio na frente, com o pescoço, e a mãe ficou um pouquinho apavorada, com a remexe dela, e me obrigaram a sair às pressas, e eu falei, mãe, eu tive que sair, não deixava ficar. À noite, voltei com a minha mãe, meu pai estava deitada, depois, não se mexia, a cabecinha do lado, nos olhos regalados, a pupila estava dilatada, olhei, alguma coisa serrata ali, chamei uma enfermeira, não está certo, chamei uma enfermeira, não está certo, chamei uma enfermeira, não está certo, meu irmão, não vai ter placa, não vai ter isso, porque ele tinha que ir, não vai ter ele. E durante 15 dias, passou um filme, dentro da minha cabeça, quando eu vou sair daqui, eu vou abraçar a minha mãe, quando eu vou sair daqui, eu vou abraçar a minha mãe, quando eu vou sair daqui, eu vou pegar para a trá, com a nossa frente, com o seu colão, eu sou perfeito, quando eu vou sair daqui, eu vou arruar a minha mãe, passou um filme dentro da minha cabeça, eu já não falo isso, uma remorcha, porque eu fui um filme bom, mas eu podia ter um filme melhor, minha mãe, e ver um filme, minha mãe vai sair daqui, e ela dizia, eu entrei em coma, ela falou, filho, quando eu sair daqui, eu quero comer um chistudo, pastor, olha a mãe, eu comeu um chistudo, quando eu vou sair daqui, aquele dia, meu irmão estava deitado, quando eu me recalava, eu olhei para a minha mãe, mas eu pensei, colocou a mão em esquina, na minha mão, e eu fui embora, e eu lembrei da manhã, eu estava com o telefone, só me faleceram, quem te vai derrubar, eu derrubo isso, eu não quero ficar, só me faleceram, minha mãe saiu de assuntar, com o cachorro, e hoje eu sopro, porque eu pedi, ter beijado a minha mãe, eu não consegui despedir, a minha mãe, não consegui abastar a minha mãe, eu não consegui, nada da glória, que você era tudo, porque ele ia despedir, meu irmão, o que ele tem, um minutinho só, adeus, só um minutinho, e vira para a minha mãe, mãe, eu te amo, muito obrigado, eu fiquei, eu queria falar disso, mas eu não quero, a nossa igreja, um tempo atrás, o pastor Charles, foi enterrar, uma mulher, e na alça do caixão, estava o pastor Charles, e o marido, o viúvo, e a esposa do caixão, eles foram chegando perto, do carro, da cenderada, chegando no carro, o marido, na alça do caixão, ele foi abrir a porta, do carro da cenderada, para colocar o caixão, na hora que ele abriu a porta, ele caiu no chão, puxou, e com dor, o pastor ficou avalorado, o que aconteceu, ele falou, a primeira vez, eu acorde com a minha esposa, de um carro, mas está tudo errado, está tudo errado, não deixe, amanhã, não se pode, às noites, mas eu só tenho, meu pai, meu pai, meu amigo, meu companheiro, mas eu estou com meu pai, vai, eu estou com o teu bolo, eu estou com a Sara, vai, pode já acompanhar as principais coisas, que é a família, a unidade, o amor, o irmão, o comunhão, hoje não tenho de mãe, eu só tenho na minha memória, a saudade, do que tudo ela fez comigo, na minha infância, e chega no meu livro, sabe, o que é aquela voz, no meu ouvido, Marcão, parabéns, filho, Marcão, Amém, meus amoros, para você, a voz era, abaixo do meu coração, faça de Natal, ano novo, e tem uma cadeira vazia, na minha mesa, ela já foi, eu estou com mais uma, mais uma, mais uma, minhas famílias brilhando, se destruindo, cada dia mais, plantando raio, no coração do outro, não deixe para amanhã, o que você pode fazer hoje, eu come de Jesus, você tem uma chance, de mudar, quase um clínico, da nossa família, isso aí não tem, por favor, e voltar para casa, cantando, linda vitória, Jó, não teve uma chance, mas Jó foi excederante, Jó não desistiu, e se você pegar no rosto, o capítulo de Jó, quando a hora da frente, a gente vai chorar com os seus amigos, Jó, teve tudo em dobro, teve mais dez filhos, e olha o impressionante, o nome dos dez filhos, que ele teve, sete homens, e três mulheres, olha o nome das três mulheres, Genima, eu vou me levantar, Kézia, eu vou me fortalecer de novo, querem a PUC, as minhas forças, estão renovadas, você entrou aqui, dizendo, eu vou me fortalecer, eu vou me levantar, as tuas forças, estão renovadas, a partir de hoje, Jesus está reconstruindo a tua história, Jesus está reconstruindo os teus corpos, Jesus está reconstruindo a tua vida, eu vou te dar a casa do mesmo jeito, eu vou te dar a ensinando a Deus, valeu a pena aquele congresso, valeu a pena aquele sem dia, valeu a pena aquela noite, vou-se diferente, chame a família, abraça a família, descarte a família de volta, traga a família de volta, traga a família de volta, para a sua casa, para a sua mesa, deixa Deus trabalhar a sua vida, para de ficar brincando desde casa, a briga você vai estar em seu leio, e já dá mais, você vai ficar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus, agradecer a Deus, deixando a Deus queimar no inferno, em nome de Jesus, agora de pé, eu quero fazer, três orações, nessa noite, que você está nos visitando, sentindo o teu coração, nessa ministração, e você quer, a partir de hoje, se deixar no momento da vida, você quer, a partir de hoje, se ver os propósitos de Deus, se deixar de Deus, se ver com a história, alguém de você, ainda se divertir nessa noite, entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão, amém, 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 você que levantou a mão, vem aqui a frente, eu quero dar pela tua vida, em nome de Jesus, mais alguém que não levantou a mão, quer aceitar Jesus, como o único Senhor, salvador da sua vida, e deixar Jesus, escrever a tua história, em nome de Jesus, não deixe de trabalhar, o que você pode fazer hoje, o arreglamento, pode vir, e você pode ficar, uma outra oração, você que está desviado, que saiu dos caminhos de Jesus, e sabe de hoje, e quer reconciliar com Jesus, venha aqui a frente, eu quero orar para você também, Deus não pede o teu carro, Deus não pede a tua casa, Deus não pede o seu apartamento, Deus pede o teu coração, dá-te uma oração, o melhor momento do culto, não é a oferta, o melhor momento do culto, não é a oração, o melhor momento do culto, não é a palavra, o melhor momento do culto, a oração, as pessoas estão aqui, no pé da cruz, entregando a tua vida, para Jesus, se o arreglamento fosse, a 15 minutos atrás, eles poderiam ter ficado, para trás, glória a Deus, para mim de vocês, eu tenho certeza, que a família de hoje, que a família de vocês, que a família de vocês, o nome de vocês, que a família de vida, e vocês vão precisar, de meus propósitos, de Deus, de escutar, as bênçãos de Deus, de qualquer mão do seu coração, em nome de Jesus, Senhor Jesus, essas pessoas, escutaram a tua voz, aceitaram o seu desafio, e estão aqui à frente, entregando a tua vida, a tua alma, o teu coração, os sonhos dele, para ti, pai, que momento rico, esse puto, momento precioso, agora fecha o céu, se uma vida, vale uma alma, vale mais que o mundo, aqui estão, várias vidas, entregando, a tua cruz, a tua vida, Santo Deus, se existir, como sonho, na vida deles, caia por terra, se existir, na vida deles, algumas coisas, que, intersecendo, dando de esquerda, mas, o coração deles, caia por terra, alineia o coração, os sonhos deles, oh pai, terra de Deus, que está, revestar, que tu, estamos com os donos, junto com eles, caminhando com eles, meu pai, Satanás, não tem mais poderes, tocar na vida deles, nas crianças deles, na saúde deles, os sonhos deles, no casamento deles, escreve, Santo Deus, o livro da vida, o nome de cada um, e eu, tinha que a frente, já conhecia, lá no centro, meu pai, muito obrigado, meu pai, por esse puto, escutado a tua voz, hoje é festa do céu, estamos aqui, eu, muito sério, repita comigo, Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego, a minha vida, os meus sonhos, o meu desejo, o meu casamento, a minha família, na tua esposa, eu te aceito, como o único, Senhor, e salvador, da minha vida, escreve o meu nome, no livro da vida, que a partir de hoje, eu posso desfrutar, dos seus propósitos, e a minha vida, ser abençoada, amém, e assim, quem está aí atrás, faz assim, nos braços, no nome de Jesus, virem para trás, e vejam as famílias, que estão recebendo, a partir de hoje, essa é a família de vocês, abre os braços, essa é a família, que estão recebendo, e passaram a calma, aos seus amigos, Jornal da Pequete, Jornal da Pequete, Jornal da Pequete, esse é o povo que afastou, esse árbitro ativo, esse é o povo que afastou aqui, acolha o mês, que Deus te casseá, da casa, e pensou o serão, seus filhos, Quem é solteiro faz uma propaganda assim, olha, aproveita agora, quem sabe a professora do seu lado, é a nota assim, a bandeira, aproveita, faz o personagem lá isso aí, olha lá, daqui a pouco eu falo, muito, eu sou solteiro, olha, meu Deus.